Olha, os advogados do Brasil, o Seccional Alagoas, por meio da Comissão de Direitos Humanos, recebeu denúncias de tortura a reeducandos no sistema prisional aqui de Alagoas. A repórter Maria Maciel foi saber da OAB que medidas serão tomadas. Vamos acompanhar juntinhos? Vamos lá. Só nesse mês de maio, a OAB recebeu duas denúncias de tortura a reeducandos no sistema prisional de Alagoas. E um outro caso de agressão também está sendo investigado. O Roberto Moura faz parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB e vai conversar com a gente sobre esses casos. Roberto, como é que chegaram essas denúncias até a OAB? As denúncias chegam de diversas formas. A sociedade civil vem intimamente prestando diversas denúncias sobre os casos. Só este mês a gente recebeu duas denúncias. Toda a faceta da sociedade civil vem denunciando. E a OAB vem recebendo, através da Comissão de Direitos Humanos, essas denúncias e tomando todas as providências cabíveis e necessárias. E essas torturas partiram de quem? As torturas, duas delas que foram identificadas neste mês de maio, segundo os reeducandos, a qual a Comissão de Direitos Humanos fez a vistoria em um álcool, identificou esses casos de tortura, identificou as manchas de violência. Elas partiram dos policiais penais. Isso foi de maneira uníssona pelos próprios reeducandos. As motivações, a gente percebe que, de fato, tem ali uma fumaça que, supostamente, de fato, foi cometido. Mas, devido ao contraditório amplo à defesa, a gente não tem certeza, estamos investigando. E a Comissão de Direitos Humanos está cobrando todas as providências cabíveis, pedindo imediato afastamento, pedindo as câmeras dos locais do crime, pedindo todas as providências cabíveis. Agora, pelas imagens, a gente vê que eles ficaram bastante machucados. Isso aconteceu durante o dia, na presença de outros reeducandos. O que eles relataram? Um caso, de fato, um dos reeducandos, alegou que foi na frente de vários reeducandos, na frente de diversos policiais penais. Diversos policiais penais cometeram esse crime em um dos casos. No outro, apenas um policial penal, segundo o relato dos próprios reeducandos, foi que cometeu este delito. Ressalte-se que, em um dos casos, estamos falando de um senhor, idoso, 62 anos, que, em hipótese alguma, deveria ter sido feito. Na verdade, o direito de não ser torturado constitui direito absoluto. O único direito pela doutrina é que se constitui como direito absoluto. Em hipótese alguma, deve ser feito. E quais os encaminhamentos? Que providências a comissão pode tomar nesses casos? A Comissão de Direitos Humanos prontamente solicitou, através de ofício, gerado o número do protocolo SEI, o imediato afastamento de todos os policiais penais que estão envolvidos, o imediato envio de câmaras para que sejam dados os encaminhamentos perante também a Comissão de Direitos Humanos, a abertura de processo administrativo disciplinar para que esses policiais penais que estão envolvidos nesses delitos sofram as sanções administrativas possíveis. Posteriormente, vamos também acompanhar como é que vai dar esse deslinde nos processos criminais e também nos processos cíveis diante desse crime horrendo que foi cometido dentro do sistema prisional agora. A gente tem esses dados de maio, mas no ano passado, anteriores, o que diz o relatório dessas inspeções que vocês fazem? Em 2019, foi constatado um caso de tortura que foi denunciado para a Comissão de Direitos Humanos. Em 2020, um suposto caso de homicídio também cometido. A Comissão de Direitos Humanos, há muito tempo, não vinha sofrendo esse tipo de denúncia por parte do sistema prisional alagoano. Contudo, só este mês foram dois casos. Então, é algo que vem preocupando a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. A Comissão e os advogados têm esse papel fundamental na sociedade, que é a defesa do Estado democrático de direito, a defesa dos direitos humanos conforme o próprio juramento dos advogados. Então, a OAB está prontamente atendendo esses casos e combatendo fortemente para que o Estado democrático e a defesa dos direitos humanos sejam intransigentemente segurados a todo e qualquer cidadão. Agora, as motivações precisam ser investigadas a fundo. Se existe algum tipo de rixa, o que realmente teria acontecido para esses homens serem torturados? Perfeito. O direito ao contraditório e ampla defesa também é assegurado pela OAB. Vamos investigar, vamos pedir todos os cumprimentos e diligências necessárias e possíveis para que também seja garantido a ampla defesa do contraditório e para que também cheguemos aos elementos mais eficientes de como se deu esse deslinde, como é que foi o caso. Um dos reeducandos hoje já conseguiu a liberdade provisória para que a gente possa também estar acompanhando a denúncia desse reeducando, para que a gente possa também estar acompanhando como é que vai se dar esse processo. Mas os crimes de tortura realmente são um absurdo. Não se pode fazer justiça com as próprias mãos. O crime de tortura é muito grave. É uma pena de dois a oito anos que pode ser aumentada de um terço a um sexto. E a Comissão de Direitos Humanos se coloca prontamente a toda a sociedade civil que souber de casos de tortura para que possamos atuar de maneira intransigente, de maneira firme no combate à tortura dentro do sistema prisional lagoano. Agora, há informações se, por exemplo, a direção do presídio teria conhecimento dessas agressões? Em um desses casos, um dos reeducandos mencionaram um suposto gestor do sistema prisional, mas é como eu disse, ainda são indícios, precisamos investigar, estamos solicitando junto às séries todas as informações cabíveis para que possamos tomar as melhores providências pensáveis a este caso. Obrigada, então, pelas informações. Então, a OAB continua acompanhando esse caso, aguardando, então, as respostas das séries a respeito dessas cenas de tortura e também agressões no sistema prisional. Da Serraria, Maria Maciel. Muito obrigado, Maria. Em nota, a Secretaria da Ressocialização e Inclusão Social, que é a Seres, informa que já vai apurar as denúncias de supostas agressões a reeducandos do sistema prisional alagoano, reforçando não coadunar em absoluto com esse tipo de conduta. A nota diz ainda que quaisquer denúncias, inclusive, podem ser feitas no setor de ouvidoria da própria Seres, que funciona no próprio Complexo Penitenciário de Maceió, ou por meio do telefone, que vocês podem anotar aí, 3315-1756 ou 98802-5049. E nós também procuramos o Sindicato dos Policiais Penais para saber se eles queriam ou querem se pronunciar sobre o caso. E estamos aguardando a resposta e o espaço continua aberto para que eles possam contar a sua versão. Muito bem.